O Hélio dos Anjos que ainda segue causando polêmicas, isso é bom, acaba enxigando o torcedor, até mesmo gera um assunto para eu comentar aqui com vocês, mas com o passar do tempo vai ficando enjoado. Desta vez a declaração envolvendo o salário dos jogadores do Goiás, existe sim um clube que está acima dos outros, os clubes como o Goiás, o Santos, o Esporte, o Ceará, Curitiba, América Mineira, que oferecem salários maiores para os seus jogadores, aos responsáveis e aos clubes que de fato têm essa grana e que antes não estavam gastando. É o caso claro do Goiás, tanto nas séries A de 2022, não vou considerar tanto 2022 porque ainda era uma temporada onde o Goiás estava pagando dívidas, mas dava para equilibrar um pouco mais, sabe? Eu vejo que o Goiás, quando entra em dívida, a gestão seguinte, ela tinha essa característica de cortar tudo e não é bem assim, eu prefiro muito mais duas temporadas com investimento razoável no futebol, onde você consiga se manter, do que uma temporada onde corta tudo, o Goiás fez isso, se corta tudo, tanto em 2022 quanto lá em 2014 também na Série A, deu certo, funcionou, o Goiás pelo menos não caiu, mas é muito pouco esportivamente falando. No ano passado um clube que tinha dinheiro e não gastou, não sei porquê, já não tinha dívidas, era um Goiás que poderia gastar tranquilamente e começa esse ano com 120 milhões de reais em caixa, zerado também de dívidas, então não gastou no campeonato goiano e agora tem sim, uma verba de sobra para fazer um bom elenco na Série B, como vem fazendo. E segundo a declaração do Hélio dos Anjos, ele afirmou que o salário do Thiago Galeardo no Goiás era de 450 mil reais, onde Fortaleza pagava 150 e o Goiás outros 300. Afirmou também que o salário do goleiro Tadeu na casa de 250 mil reais e que o David Brás ganhava 300 mil. O mais desproporcional foi o do David Brás, de fato não recebe tudo isso no Goiás. Segundo informações do Periquito Brizado, o Thiago Galeardo no Goiás recebe 280 mil, sendo pago 100% pela diretoria do Verão, esses 280 mil reais para o Galeardo. O Fortaleza não paga nenhuma quantia para o atleta, possivelmente ele teve uma redução salarial, já que o contrato dele anterior em 2022, 23 no Leão, previa-se um pagamento de 450 mil. Do goleiro Tadeu, o Periquito Brizado não confirmou os valores, mas pelo que eu pude apurar, ele teve uma renovação contratual, mas não ganha 250 mil também não. Nem o David Brás recebe 300 mil, até porque era um jogador que estava em baixa no Fluminense e não vinha sendo, digamos, um titular. Pelo que eu apurei, o Tadeu e o David Brás ficam aí nesta faixa, entre 130, 150 mil reais até uma faixa de 180. Não passa de 200 mil não, nem o goleiro, nem o zagueiro. Mas são sim salários altos para uma realidade de Série B do Brasileirão, onde o Goiás pode sim gastar. O único ponto de fato verdadeiro na entrevista, mais verídico, ele pode se equivocar nos valores, faz parte, não estamos falando aqui de um valor dobrado ou algo nesse sentido, não acho que ele queira causar tumulto no Goiás não, mas o valor para a metade do ano, o Hélio afirmou que era 10 milhões de reais. Ainda estou correndo atrás desses números, mas existe sim. A diretoria do Goiás irá, já destinou um valor para a metade da temporada para fazer os investimentos necessários. Um clube organizado que pensa 24 horas no futebol tem que fazer isso mesmo, com uma diretoria mais responsável, como é a do Lucas André. Então o Goiás tem essa verba para a metade do ano, só não consigo confirmar para vocês se são esses 10 milhões de reais, como acabou palpitando o Hélio dos Anjos. Não acho que ele queira justificar o resultado, mas de fato no Campeonato Brasileiro tem disso. Assim como o Goiás quando voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, terá uma folha menor, terá que se virar também contra os clubes que recebem mais, essa é a lógica do futebol brasileiro. Outro ponto também que o Dorcedor acaba se perguntando é o seguinte, ué, mas se há 40, 50 dias atrás o Hélio e o Esqui não trocariam o Paysandu por qualquer coisa, por que agora então está enaltecendo os valores pagos pela diretoria do Goiás? É de fato um ponto interessante. O ser humano ele é hipócrita mesmo, tá? Não o Hélio, não só eu, mas como você, todo mundo, tá? Faz parte, um sistema até mesmo de defesa, né? Então quando convém, a gente acaba falando coisas